Faleceu um dos maiores nomes do carnaval do país. Muita gente do norte sabe, vai quem quer Silvio Santos. O Brasil se despede do Zé Catraca. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o jornalista, produtor cultural e um dos fundadores da banda Vai Quem Quer, Silvio Santos, conhecido como Zé Catraca, morreu na madrugada desse sábado, 30 aos 74 anos e é mais uma das vítimas da Covid-19 aqui no Brasil. Ele deixou muito, mas muito legado, principalmente no carnaval de Rondônia. Zé Catraca, ou Silvio Santos, para muitos, já estava internado há algumas semanas, desde 18 de julho. Chegou a apresentar melhoras, a família fez uma vaquinha e contou com o apoio de muita gente, mas infelizmente, nessa última quinta-feira, o boletim médico apresentou uma piora e infelizmente ele faleceu na madrugada desse sábado. Silvio Santos nasceu em dezembro de 1946, no distrito de São Carlos. Trabalhou como jornalista, colunista e era um dos homens mais apaixonados pelo carnaval brasileiro e fundou esse bloco tão querido. O governo de Rondônia declarou o luto de três dias. Houve uma certa comoção, já que ele era considerado um símbolo não só do carnaval, como da cultura de Rondônia. É triste ver a alegria partir assim. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.